Depois do belo gol contra o Chelsea, na goleada de 4 a 0 no campeonato do Florida Campo, Gabriel Jesus aprontou mais uma no treino do Arsenal. No primeiro lance após o cruzamento de Alex Inchenko, ele dá uma chapada de primeira, deixando o goleiro sem reação. Dá uma olhada no que ele fez. Como se já não bastasse a finalização do primeiro lance, no segundo cruzamento ele simplesmente deixou o goleiro totalmente desarrumado. Ao receber a bola de Alex Inchenko, ele ameaçou chutar de primeira e deslocou o goleiro, deixando outro ângulo vazio. Veja novamente. Ao deslocar o goleiro, e finalizar um lindo gol, Gabriel dá uma risadinha para o companheiro de equipe. A jogada foi tão genial, que até o goleiro veio em direção a ele para abraçá-lo. No Manchester City, ele ficou muito tempo no banco. Mas no seu novo time, ele tem começado a mostrar o futebol que ele tinha quando iniciou no Palmeiras. E aí? Você acha que ele merece ir para a Copa do Mundo? Deixe seu comentário. Obrigado por clicar, e até o próximo vídeo.